Sou muito assim, assim não dá, liga pra mim Os meninos do Samba Baca continuam fazendo o maior sucesso com o hit Liga Pra Mim É isso mesmo, são anos e anos que eles azucrinam os ouvidos de todo mundo A moral é tanta que eles foram parar na terra do sol nascente Sayonara, sakekani, que temporal O segredo para alavancar as vendas de CD é dar uma roupagem nova na letra de grandes sucessos da MPB Quero comprar mais um carrinho, não quero mais ficar na pior Você é assim, não liga pra mim E sempre, no final, colocar o refrão Liga Pra Mim, que marca todas as canções do grupo Diante de tanto êxito, o Video Show resolveu juntar algumas personalidades da música Para dar parabéns para esse trio de pagodeiros E comprovar que o hit Liga Pra Mim virou coqueluche nacional Quero o tempo voo Para mim essa música parece que começou ontem Ela ainda está naquele fervor da emoção de colocar no repeat para ouvir várias vezes Eu lembro quando a música do Sambabaca entrou, o Liga Pra Mim, quando estourou Foi assim, um arraso, não tinha mais lugar para o rock, nas rádios, lugar nenhum A gente ficou assim, até meio chateado mesmo Se tu não vem, eu vou chorar Mais de 10 milhões de discos vendidos, sem contar 50 milhões de pirata Já pensou assim? 50 milhões de discos pirata Ó, esse conjunto, essa companhia de samba, de pagode É brincadeira, cara Não, deixa eu falar com a bó Esse pessoal, eu vou te falar um negócio, cara E não é só samba, porque o negócio deles é vários segmentos É vários segmentos Eu hoje fiz cocô pensando em ti Não deu pra segurar a emoção Liga pra mim Meu coração vai te pegar Eu como cantora e como artista da música brasileira Eu acho que o grupo Sambabacas é imprescindível no cenário Os caras sabem cantar, tem um charme muito particular Carregam multidões Estão de parabéns, a composição é maravilhosa Uma das mais bonitas da música popular brasileira, sinceramente Eu acabei tendo que me render, realmente, ao talento do Sambabaca, né E vi que no fundo era um pouco de inveja Daquela letra, né, e a música, a melodia, tudo Eles são verdadeiros representantes da música brasileira, eu acho Depois dessa rasgação de seda, verdadeira, é claro Que tal a gente ouvir o hit Liga Pra Mim, na versão dessas feras? Liga Pra Mim Eu não tenho competência pra desenvolver essa melodia Liga Pra Mim, meu coração vai te pegar Liga Pra Mim, meu coração vai te pegar Se tu não vem, eu vou chorar Liga Pra Mim, meu coração vai te pegar Nem garota de Ipanema, tão famosa assim Parabéns de verdade, vocês merecem Compra de mim Que o meu CD vai estourar Se tu não tem, eu vou chorar Compra de mim